Fala aí pessoal, o que eu tô falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo do T5 no Playstation 4, rapaziada, estamos de volta para fazer a corrida chamada Parkour Monstrão. Tem mó tempão que a gente não faz corrida aqui no canal, papo de uma semana, mas vamos voltar com tudo agora, entendeu? Vem monstro, vem monstro, pegue sua batata doce sem casca e lógico, seu peitinho de frango e vem que isso aqui é bom demais. Corrida feita pelo Márcio Gamer, corrida padrão, número de voltas 1 e vamos ver no que vai dar isso aqui, eu vou confirmar definições, vou chamar mais uma galera e começar. Já volto. Galera, antes de começar a corrida, eu queria falar pra vocês que tá rolando, nossa, passou um carro aqui voado atrás, que tá rolando sorteio de 3 mídias digitais GTA V, pra Playstation 3, pra Playstation 4, enfim. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste meu último vídeo, que vai tá aqui na descrição, que ele fala da minha nova parceria com a TG Games, que é a loja agora que tá patrocinando o canal, que é muito boa. Se você quiser comprar qualquer coisinha lá, você usa o cupom BG, em letra maiúscula, BG, certo? Que aí você vai ganhar 5% de desconto, e se você pagar em boleto ou transferência bancária, você vai ganhar 10%. Então se você quiser comprar o seu console, seus jogos, seus acessórios ou qualquer outra coisa, meu Deus, você vai lá na loja e usa o cupom. Peraí que é parkour monstro agora, cacete malandro. Olha só isso, vambora. Tem que ser com o carro, porque eu liberei, vocês estão ligados que ele sobe as coisas, ó, vagabundo já tá subindo ali. Peraí, meu irmão, deixa eu pegar meu frango com o peitinho, minha batata doce aqui. Sobe, Bruno, sobe, sobe. O cara me empurrou, ai, me empurrou demais, filha da puta. Vamo lá. Peraí. Vai, Bruno, vai, vai, sai daqui. Tem um caminhão aqui do Goodides. Quem quiser ir é só falar com o fornecedor. Coé, cara, toscão, filha da puta, sai daqui, mané. Vagabundo não quer fazer o parkour não, quer me encher o saco. Ó, ó, eu vou subir, hein. Se esse cara aí não me atrapalhar, que já me atrapalhou, né, mas vambora. Ó, vou ajeitar aqui o carro, ajeitei. Calma aí, irmão. Ah, o Guzô me deu o tatuazinho, cara. Ele me deu o tatuazinho na bundinha. Hum, boiola. Que loucura. Vai, Bruno. Não, empinou, empinou, lowrider, foi pro lado. Não deu. A minha vez, hein. Foi, foi. Vai, Bruno. Vai, monstro. Vai, monstro. Vai, vai. Foi, foi. Foi, beleza. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem esse mané aí, ele não pode me jogar lá embaixo, não. Me joga lá embaixo, não, cara. Calma aí, entendeu? Vai na tua, que eu vou na minha. E ninguém se atrapalha. Pô, vou ter que fazer um raspadinho aqui. Pera aí. Cara, se alguém me jogar lá embaixo, eu vou ficar muito puto. Quem é esse malandrão aí que tá do meu lado? Não me empurra, cara. Não me empurra. Guzô caiu ali embaixo. Salve e eu voltei. Eu percebi. Eu percebi que você voltou e voltou grande, junto comigo. Junto comigo nas corridas. Então, eu vou pedir pra vocês fortalecerem no gostei, tá entendendo? Que agora é família BG na área. Voltando com tudo, com força total. E eu tô aqui em cima no parkour monstro, hein. Se eu cair lá embaixo, é rage kit. Já tô avisando. Vai, meu filho, pode ir. Pode ir que dá trabalho pra fazer. Vai deixar pra mim? Então eu vou. Não, freia! Freia, Bruno! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Se eu cair lá embaixo, é rage kit. Mentira! Eu não acredito. Eu fui demais. Eu fui com muita força. O monstro fala, né? Vem, mas vem com calma. Eu esqueci dessa parte. Mas pera aí, que agora não tem ninguém. Aí é mais suave de fazer, ó. Já tô aqui. Beleza. Furdunce ali, ó. Furdunce aqui. Vem comigo. Dá a rézinha. Caraca, olha o cara mandando de lado. Vai, Toscão. Ó, Toscão foi. Tem que ir devagar. Fui também. Qual é, Toscão? Qual é, Toscão? Qual é, Toscão? Pô, não brinca comigo assim não, cara. Assim você me mata. E ele tá falando que eu tô em último. Como assim? Ó, peguei. Tô em nono. Que derrota. Mas foi legal esse parkour monstro aqui, hein? Quero ver se vai ter que fazer de novo. Eu não sei. Vamos lá. Eu gosto dessas corridas diferentes. Mas o game me mandou bem. A galera tá inovando bastante. Teve uma, se eu não me engano, a última corrida que a gente fez de verdade aqui no canal foi a do Avalanche de Canos. Eu também achei a ideia sensacional. Olha só, tem mais parkour aqui. Pera aí. Nossa, esse caminhão monstro, ele é loucura. Você não tem sossego com esse carro. Você sobe tudo. Sobe qualquer parada. Sai, Toscão. Meu Deus, vou me estressar contigo, cara. Freou. Foi. Bonito. Olha só, hein? Vem comigo. Mais um. Subiu. Vou pegar ali o checkpoint. Tamo pegando a mãe, hein? Eu tô pegando a mãe, mas eu tô em nono, cara. Eu tô passando mó galera e tô em nono ainda. Que loucura. Como assim? Eu tenho que passar esse cara aí pelo menos pra finalizar. Muito tempo sem jogar corrida também, né, galera? Eu tô com um problema lá na casa da minha mãe que eu não consigo conectar na internet. Eu boto... Na verdade, eu consigo conectar na internet, sendo que quando eu entro no GTA, ele aparece uma mensagem assim... Os serviços estão indisponíveis ou algo do gênero. Sempre aparece isso e acaba me complicando. Aí eu não consegui gravar a semana passada inteira. A gente ficou só com o Minecraft Hexit aí no canal. E o vídeo, óbvio que eu anunciei a parceria que era um vídeo de GTA antigo que eu coloquei. Então vamos lá. Eu passei aqui o cara. Tô em oitavo. E se a gente vai melhorando, tá entendendo? Tô em oitavo aqui, mas aí no próximo a gente já chega em quinto. No outro em terceiro e pá. Daqui a pouco a gente já tá lá nas cabeças, tá entendendo? Vambora. Vou fazer aqui o parkour mais uma vez. É só ir devagar, entendeu? O que eu vou fazer... O link vai tá na descrição, tá? Da corrida, galera. O que eu vou fazer aqui é só dar totózinho. Totózinho vem monstro, mas vem com calma e subir. Subir de Levenson. Ó, quicou, quicou e foi. Quicou com a bunda no pau. Ai, toscão. Ele fica me esperando, cara. Lá, 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 lá. Sai, sai, sai. Passei. O problema é que eu ultrapasso ele, sendo que ele não tá na minha frente. Então ele é um peso morto que tá ali, tá entendendo? Ele tá vindo na minha cola com tudo pra me dar uma porrada. Ó lá. Pera aí, não tá não. Vai, tem um cara ali, quem é? L Fernando. Bora, mano. Sobe aí. O que é isso? Caralho, o Toscão foi de... Ele foi direto. Muito foda. Toscão mandou. Mas pena que ele não soube aproveitar e acabou me derrubando aqui também. Filho da mãe. Restaura, Bruno. Tem que restaurar. Vai que em dia chega menos que oitava. Vai ficar maneiro, hein? Ó, peguei aqui, subi. Muito boa corrida, hein, ô Márcio. Adorei. Diferenciada. Diferenciada. O cara terminou ali em quarto. Será que ainda tem que fazer o parco monstro ali do primeiro? Primeiro a gente só fez uma vez. O cara terminou em quinto. Ó a galera aqui cortando a minha frente. Ai, 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 ai. Ai, merda. Tentei jogar pra cá e não consegui. Aposto que é o Toscão. Ó lá. Toscão e luzoa. Aí, na moral, Toscão, se você estiver vendo esse vídeo aqui, você é um chato, mané. Brincadeira Vamo lá Ah, achei que a gente ia fazer o parkour ali Mas não fizemos o trânsito Ah, eu vou tomar a N.C, cara, agora que eu vi Acelera, Bruno Não, não posso tomar a N.C Vai, 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 vai Foi bonito, quase que eu tomei, mané Rapaziada, eu fiquei em oitavo Então, você tem que entender que a gente tá voltando ativa Então vem com calma Terminamos a corrida em 7 minutos e 59, quase 8 Ganhei 2.490 dinheiros e 950 RPs Então, como eu falei lá no início do vídeo Tá rolando sorteio de GTA V Assiste esse vídeo aqui que tá na descrição Que vocês vão entender melhor Eu falo sobre a loja também Se tiver interessado, vai lá O link é sempre o primeiro da loja É sempre o primeiro, você pode entrar E ver se você quer comprar alguma coisa Com cupom BG para ganhar desconto Beleza? Então clica no gostei Pra fortalecer também, adicione os favoritos Compartilha com os seus amigos Entendeu? Twitter na descrição Toda essa parada que vocês já estão ligados Valeu rapaziada Abreze 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 Abreze